Música Olá amigo da TV Nazaré, estamos de volta no terceiro dia com o nosso retiro de carnaval. Eu sou padre Damor, sacerdote da Arquicestes de Belém e diretor do Centro de Cultura e Formação Cristão. Durante esses dias nós temos refletido sobre algumas temáticas relativas à nossa própria identidade como católico. Ou tentar redescobrir um pouco daquilo que somos exatamente. Hoje queremos refletir sobre duas temáticas interessantes. A primeira delas é realmente tentar mostrar ou identificar a nossa identidade. Sabemos que as diferenças culturais das diferentes épocas, elas têm mudado bastante ao longo da história. Mas uma coisa permanece a mesma em todo lugar, em todo o tempo. O desejo do coração humano e a missão da igreja. É importante lembrarmos que Cristo não confiou a sua igreja uma missão social, política ou econômica. Mas, primariamente, a missão da igreja é espiritual. A missão da igreja é proclamar o Evangelho às pessoas de todas as nações e em todas as épocas. O Evangelho, então, é o centro da missão da igreja. E quando deixamos o Evangelho transformar a maneira em que vivemos, ele muda até mesmo os aspectos da sociedade. O Evangelho é vivo e ativo. Ele tem o poder de transformar nossas vidas, nossas comunidades, nossas nações e até mesmo o mundo. Só de imaginarmos, por exemplo, como o cristianismo mudou o mundo a partir do testemunho de alguns homens que seguiram o ensinamento de Cristo, os apóstolos, percebemos como é grande o poder do Evangelho. Uma coisa temos que ter certeza. Deus tem um sonho para mim, para você e também tem um plano para a sua e a minha vida. Ele quer te libertar de tudo aquilo que permanece no seu caminho e aquilo que impede que você se torne a melhor versão de você mesmo. Ou seja, Ele quer te libertar de tudo aquilo que impede de você se tornar o projeto que Ele sonhou para você mesmo. Então, Deus tem um plano de salvação para cada um de nós. E a tua aventura de salvação é a única e diferente da minha. Assim, por exemplo, São Francisco de Assis tinha um caminho diferente daquele que teve Santa Teresa d'Ávila. João Paulo II viveu uma vida diferente daquela que teve, por exemplo, São Maximiliano Coulbe. Seus caminhos eram diferentes, mas o resultado era o mesmo. Os doze apóstolos, por exemplo, cada um tinha um talento, uma personalidade diferente. Mas Jesus chamou a cada um deles por uma razão específica, para um papel específico. E Ele chama a você e a mim para uma missão específica hoje. Deus nos criou com necessidades legítimas. Temos muitas necessidades, necessidades físicas, emocionais, intelectuais, espirituais. E todas elas são legítimas. A nossa necessidade por comida, por oxigênio, por exemplo, são parte dessas necessidades básicas. Mas também, nosso coração está cheio de sonhos e desejos. Os bons sonhos e desejos que estão no nosso coração foram colocados aí por Deus. E são sempre animados pelo Espírito Santo. E eles sempre estão nos conduzindo para o caminho da salvação. Finalmente, ao nos criar, Deus nos dotou com certos talentos, certas habilidades. E Ele nos concedeu esses dons como ferramentas para a nossa vida. Por isso, quando ouvimos nossos melhores talentos e nossas melhores habilidades nos chamando, estamos ouvindo, na verdade, a voz de Deus, que nos chama a participar na aventura da salvação. Através dessas características que temos dentro de nós. Portanto, é através da oração, da reflexão, das escrituras, da graça dos sacramentos, da sabedoria da igreja e pelo Espírito Santo, que descobrimos e fazemos o caminho que Deus está nos chamando a percorrer. Atraídos pelos nossos desejos, nossos anseios, por felicidade, nós talvez experimentemos prazer, poder, outras coisas mais, mas o mundo e tudo o que Ele tem a oferecer, jamais poderão contentar o coração humano. Somente Deus pode satisfazer os mais profundos anseios de nossos corações. Portanto, é tarefa da igreja nos introduzir no nosso próprio destino através da revelação do mistério de Deus, que é, na verdade, nosso destino último. Quando falo que é tarefa da igreja, não quero dizer que é tarefa do padre, do bispo, dos que têm uma função na paróquia. Não, você e eu temos um papel a desempenhar na igreja, assim como outro membro qualquer. É a sua, a minha tarefa também, introduzir outras pessoas ao seu destino através da revelação do mistério de Deus para eles. É sua e minha tarefa assistir todos aqueles que cruzam nossos caminhos para que possam cumprir também os seus destinos. Se servimos aos outros dessa maneira, também estaremos cumprindo o nosso próprio destino. Assim, quando abraçamos a aventura da salvação, nos tornamos, através do nosso esforço, a pessoa que Deus criou e desejou que fôssemos. É bom sempre lembrar que as pessoas não existem para a igreja, mas a igreja existe para as pessoas. É por essa razão que em todas as épocas a igreja proclama as verdades imutáveis da vida e os ensinamentos de Cristo, o Evangelho. Uma pergunta pertinente para nós cristãos seria pensar qual era a visão de Deus para a igreja no início e o que ela é hoje. É uma pergunta difícil de ser respondida. Para os primeiros cristãos, o cristianismo era um estilo de vida. Eles tinham uma vida em comum. Geralmente trabalhavam juntos, oravam juntos, estudavam as escrituras juntos. A fé era o centro de suas vidas. Tinham refeições em comum. Cuidavam dos que estavam doentes. Permitiam que os princípios do Evangelho guiassem suas atividades do dia a dia. Eles confortavam as aflições de seus membros e desafiavam a cada um a viver o Evangelho mais profundamente. Em outras palavras, eles permitiam que o Espírito Santo os guiasse em tudo o que eles faziam. E no centro de tudo isso, eles celebravam a Eucaristia juntos. Na verdade, isso é o que muitos escritores nos fazem acreditar que eram os cristãos. Mas será que era assim mesmo? Se lermos o trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 2, versículos de 43 a 47, e apenas esses versículos, nós somos levados a crer que era esse o estilo de vida dos primeiros cristãos. Mas, se lermos o resto do livro dos Atos, percebemos que as coisas não eram tão românticas assim. Por exemplo, os primeiros diáconos, eles foram escolhidos porque as vivas dos pagãos estavam sendo deixadas de lado pelos cristãos de origem judaica. São Paulo teve que chamar a atenção de Pedro porque ele se recusou a comer com os pagãos convertidos. Na Carta aos Coríntios, São Paulo critica severamente a comunidade por egoísmo, onde os ricos comiam bem e os pobres, no seu meio, ficavam ali com fome. E temos tantos outros exemplos que encontramos nas Escrituras também que mostram, que atestam que essas comunidades cristãs não eram perfeitas. Assim, nós percebemos que os primeiros cristãos não eram perfeitos, mas havia um certo rigor entre eles em busca da verdade. Enquanto comunidade, eles buscavam o melhor caminho para se viver a vida cristã. Uma triste realidade da nossa Igreja hoje é que a grande maioria dos católicos são desafiados apenas a ir à missa dominical, como se fosse essa a única atividade da tarefa de ser cristão. Muitas pessoas acham que devem deixar de lado os valores e princípios de sua fé em certas atividades no meio social, porque acham que não se deve misturar fé com outras realidades. O mundo moderno, na verdade, tenta separar a fé da razão, o profissional do pessoal, os meios dos fins. E essa separação é destrutiva, ela destrói a unidade da vida e cria uma divisão no interior da pessoa. Ora, não podemos divorciar a fé da razão, o profissional do pessoal, os meios dos fins. Viver o Evangelho é difícil, todos nós sabemos, sempre foi e sempre será difícil. Isso sim é o que os católicos de hoje têm em comum com os primeiros cristãos e com os cristãos de todas as épocas. Nunca houve um tempo na história em que a Igreja foi sociedade perfeita que Cristo chama a ser. Tudo isso por causa da nossa natureza humana, por causa do pecado em nós. Não sabemos exatamente as diferenças fundamentais entre os primeiros cristãos e os católicos de hoje, mas uma coisa sabemos, que os caminhos do homem não nos levarão do lugar que estamos hoje para o lugar a que somos chamados a estar. Sabemos também que em todo lugar e em todo o tempo, o Espírito Santo tem sido presente para guiar a você e a mim, para guiar a Igreja toda. Estejamos certos de que a Igreja precisa menos das suas e das minhas ideias, mas precisa muito mais do Espírito Santo como guia. Por isso, eu lhe convido a rezar por um momento. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. É o Espírito Santo que renovará a face da terra. Não esqueçamos disso, jamais. A renovação da Igreja e do mundo se dará dessa maneira, quando eu e você abandonarmos a ilusão que estamos no controle das coisas e nos rendermos ao Espírito de Deus. Quando permitirmos o Espírito Santo guiar nossas palavras, pensamentos e ações a todo instante, é assim que nós renovaremos lentamente as coisas em nossas vidas, nos casamentos, na família, nos negócios, na escola, nas nossas paróquias, na nação, na nossa Igreja e em toda a humanidade. O progresso dos primeiros cristãos na fé foi o fruto de sua fidelidade a Jesus Cristo sob a inspiração do Espírito Santo. As falhas dos primeiros cristãos foram o resultado da rejeição do Espírito Santo como guia de suas vidas e ações. O mesmo acontece com a Igreja hoje. Quando falamos em catolicismo, temos que lembrar que o catolicismo não é somente uma religião, ou uma seita, ou uma série de regras, como muitos pensam. Porém, o catolicismo é muito mais do que uma religião. A essência do catolicismo não é o pecado, a punição, a obrigação, as regras. O catolicismo é muito mais do que isso. É muito mais do que as pessoas pensam e mais do que os próprios católicos que o vivenciam. A essência do catolicismo é uma transformação dinâmica. Então, ser católico significa estar em constante luta para viver o Evangelho, estar em constante luta para ser mais próximo de Jesus. é esse dinamismo de transformação que anima a pessoa humana fisicamente, emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente. Permite-nos experimentar a vida abundantemente. Então, o catolicismo é um estilo dinâmico de vida que encoraja e dá força para cada um de nós a nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Poderíamos, então, finalizar esse momento pedindo que o Espírito Santo possa ainda conduzir a nossa vida, assim como ele tem conduzido a igreja também. Agora vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com o nosso retiro de carnaval. Estamos de volta com o nosso retiro de carnaval. Uma pergunta para nós agora que é pertinente. O que nós celebramos na nossa vida? Nós já vimos, por exemplo, que toda a comunidade de fé tem problemas. Toda a comunidade de fé tem conflitos. todas as dioceses, paróquias, tem seus próprios problemas. Esses problemas podem causar divisões, ressentimentos, mas, ao mesmo tempo, esses problemas podem ajudar a comunidade a renovar seu entusiasmo e até ser a fonte de unidade dentro da comunidade. O que causa esses resultados diferentes? Primeiramente, temos que ver no nível humano da coisa. Algumas pessoas estão dispostas a admitir seus erros e outras não. Em segundo lugar, temos que levar em conta um nível sobrenatural. E a pergunta que vem seria será que todos os problemas que acontecem na igreja têm solução? Ou melhor, os problemas ocorrem para que estejamos lá prontos para resolvê-los? Penso que não estamos aqui para resolver todos os problemas. Os problemas estão aqui para nos resolver. Isso é, na verdade, um dos mistérios de nossa jornada terrestre. Vamos imaginar, se resolvêssemos todos os problemas da igreja hoje, ainda assim, apareceria uma nova série de problemas amanhã. Isso significa que não deveríamos resolver todos os problemas? Lógico que não. Devemos sim resolvê-los, mas temos que lembrar de conectá-los com o propósito de nossa vida. Nós não resolvemos problemas só para se ver livres deles, mas temos que vê-los como uma oportunidade de mudarmos nossa vida, nosso comportamento. Temos que aprender algo com os problemas e eles nos ajudarão a nós mesmos e aos outros. Eles são uma oportunidade de nos tornarmos melhores, a melhor versão de nós mesmos. Por isso, como cristãos, devemos ver todas as circunstâncias como apropriadas para reajustar no compasso, nosso compasso que nos guia. E isso fazemos bem quando fazemos perguntas a nós mesmos. Uma dessas perguntas seria a seguinte, o que estamos celebrando? Essa pergunta tem sentido porque nós nos tornamos aquilo que celebramos. Se entrarmos, por exemplo, num quarto de um adolescente, geralmente veremos um monte de pôsteres de cantores, atores, estrelas de cinema, personalidade do mundo da fama e assim por diante. Esses são seus heróis, suas referências, seus valores. E se esse mesmo adolescente coleciona jogos de violência e guarda uma série de materiais pornográficos, por exemplo, esses se tornarão de certa forma seus ídolos e seu estilo de vida futura. Isso significa que nós nos tornamos aquilo que celebramos. Quando as nossas crianças, nascidas dentro de uma cultura dita cristã, sabem mais sobre a vida de seus ídolos popstar, por exemplo, do que sobre Jesus Cristo, não seria tempo de revermos que tipo de educação ele está recebendo? Não seria tempo de explorarmos novos meios de comunicar o Evangelho para essas novas gerações? Não é tempo de celebrar nossa fé vivendo-a de maneira mais profunda, de maneira que chamemos a atenção de outras pessoas para o nosso estilo de vida? Nós nos tornamos o que celebramos. O que você está celebrando? Quando olhamos para o futuro, há muitos desafios para a nossa igreja. em quase todos os lugares, mas especialmente em lugares como a Europa, as paróquias estão se esvaziando. Há pouquíssima presença das juventudes, o divórcio está destruindo muitas famílias, dividindo comunidades, famílias inteiras estão se alienando do catolicismo, muitos estão migrando para outras religiões ou denominações cristãs, as vocações ao sacerdócio e a vida religiosa estão cada vez mais escassas e a igreja enfrenta uma marginalização constante imposta pelo secularismo. Talvez muito de nós não gostemos de pensar ou falar nos problemas da igreja, mas nós devemos fazê-lo, porque os problemas trazem consigo a esperança de soluções. Se continuarmos a virar as costas para os problemas concretos, eles continuarão a crescer e se espalhar como câncer no corpo. Há muitas pessoas que acham que o problema comum de hoje é que as pessoas não vêm à igreja, elas acham que o desafio é justamente trazer essas pessoas para a igreja. Isso é verdade, de certa forma, temos que trazer as pessoas para a igreja, mas o principal desafio é trazer a igreja às pessoas. Na verdade, estamos falhando naquilo que Jesus fez, basicamente, ou seja, alcançar e encontrar as pessoas lá onde elas estão, em suas necessidades, em seus problemas. Estamos falhando em realizar a missão da igreja, que é proclamar a boa nova do Evangelho para as pessoas de todas as épocas e lugares. Juntos, então, temos uma responsabilidade de demonstrar que caminhamos com Deus e seguir a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo é o melhor caminho para se viver. Se as pessoas não vêm para a igreja, não é só falha delas, é nossa também. Deveríamos perguntar a nós mesmos por que elas não vêm para a igreja. A resposta, talvez, seria a seguinte, as pessoas não vêm à igreja porque elas não veem um valor nela. Se convencermos as pessoas que há um valor na igreja, se mostrarmos a riqueza e a beleza do catolicismo através de nossas vidas, as pessoas perceberiam que a igreja é uma parte indispensável de suas vidas. Estamos falhando no engajamento das pessoas. Quando eu falo em engajamento, não falo em entretenimento, mas sim um engajamento concreto. Engajar as pessoas significa mostrar a elas como o Evangelho pode transformar suas vidas. Engajar as pessoas é mostrar a elas como Deus quer fazer suas vidas melhores. As pessoas sabem que elas estão sofrendo, sabem que estão vazias, que têm uma fome espiritual dentro de si, mas elas não acham, elas acham, melhor dizendo, que ir à igreja não lhes acrescenta nada. Por que elas pensam assim? Porque eu e você temos falhado em mostrar a elas a relevância da vida e dos ensinamentos de Cristo em nossa própria vida. Como igreja, nós temos falhado em mostrar as pessoas como Jesus, os sacramentos, o Evangelho, a Eucaristia e a espiritualidade católica em geral pode aliviar suas dores e trazer significado e propósito para as suas vidas. Isso significa que seu futuro, o meu futuro e o futuro da igreja estão todos intimamente relacionados entre si. São pessoas como você e eu que fazemos a igreja. E se a igreja não está progredindo é porque eu e você não estamos progredindo. A missão da igreja hoje é levar o Evangelho para as pessoas de nosso tempo. Essa é a sua missão, essa é a minha missão. Nós somos a igreja. E a melhor maneira para realizar essa missão é deixar os valores, princípios, o espírito do Evangelho transformar nossas próprias vidas. São Francisco de Assis uma vez disse pregue o Evangelho a todo tempo e somente quando necessário use palavras. Então nossa cultura está faminta por vidas autênticas, por testemunhos verdadeiros. Deixemos nossa vida falar então. em todas as épocas a igreja enfrentou problemas e dificuldades. Nosso tempo não é diferente. Os problemas são muitos. A solução é uma só. Santidade da pessoa é a resposta para todos os problemas. Em todas as dificuldades e problemas da minha vida, se eu deixar os valores e princípios do Evangelho me guiarem, sei que resultará em algo melhor para mim. eu sei que o resultado não será algo como eu quero, mas me tornarei uma pessoa melhor por ter vivido o Evangelho naquela particular situação e por causa disso meu futuro também será melhor. Santidade então é simplesmente a aplicação de valores, princípios e o Espírito do Evangelho em todas as circunstâncias de nosso cotidiano a cada momento. Isso não é complicado, é muito simples. Mas dizer que é simples não significa que é fácil, pelo contrário, isso é muito desafiador. Em todas as épocas sempre houve um número pequeno de homens e mulheres dispostos a virar suas costas para a cultura de sua época e abraçar a vida que Jesus ensina no Evangelho. Essas pessoas transformaram o catolicismo em um estilo de vida, eles escutaram atentamente a voz de Deus e apaixonadamente viveram em sua pessoa a aventura da salvação. O mundo moderno tende a ver essas pessoas como coitadinhos talvez porque acreditam que lhes faltou alguma coisa. Não, nunca sintamos pena deles porque esses homens e mulheres foram e são as pessoas mais felizes que já viveram. eles são nossos verdadeiros heróis, os heróis do cristianismo, eles são os santos. Portanto, o futuro da igreja está em nossas mãos e podemos ficar certos que esse futuro será aquilo que fazemos no nosso presente. Como católicos fazemos uma coisa que ninguém faz melhor é celebrar. Tudo que a igreja faz gira em torno de celebrações. Nós celebramos a vida, celebramos os tempos litúrgicos, celebramos os santos como heróis de nossa fé, celebramos o nascimento com o batismo e a vida eterna com as exéquias, celebramos a verdade, a beleza, a bondade, celebramos o Natal, a Páscoa, celebramos a salvação, celebramos o perdão e a reconciliação, celebramos a dedicação total das pessoas que servem a Deus através das santas ordens, celebramos a educação, celebramos a comunhão com Deus e com a comunidade através da missa, celebramos a unidade, celebramos o amor no matrimônio, celebramos. O espírito do catolicismo é predominantemente celebração, que é a orientação fundamental da nossa vida. quando vemos nossa vida e fé sendo atacadas pelas forças sociais e culturais de nossa época, o melhor caminho para responder a esses ataques é celebrar a vida e a melhor maneira de celebrar a vida é viver nossas próprias vidas de maneira total, de maneira profunda, é abraçar a vida com braços abertos, é colocar nossas vidas a serviço da humanidade, é amar profundamente as pessoas que cruzam nossos caminhos e acima de tudo abraçar o nosso próprio Deus. A vida não deve ser desperdiçada em nenhum momento, porque ela é muito preciosa. A melhor maneira de defender a nossa fé é celebrar a nossa fé. A melhor maneira de celebrar o catolicismo é viver a fé de maneira total, a cada dia, deixando que ela preencha cada espaço em nossa vida. O que estamos celebrando com a cultura? o que você está celebrando? Você pode celebrar o que você quiser, você pode celebrar a vida e a fé, você pode celebrar o amor, a honestidade, perdão, gentileza e generosidade, você pode celebrar a verdade, a beleza, a bondade, a redenção. Por outro lado, você pode celebrar o ódio, a violência, o egoísmo, a cobiça, o engano, a mentira, a destruição, o paganismo, você pode celebrar a perversão, a luxúria, a corrupção, mas uma coisa é certa, nós nos tornamos aquilo que celebramos e isso vale não só para a vida de uma pessoa, mas também para a vida de uma família, é verdade para a vida de uma nação e é verdade também para a vida da igreja. Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos começar a nossa celebração, a celebração da nossa fé. aqui eu me despeço de todos vocês, meus irmãos, lembrando que esses dias em que celebramos tantas coisas, não esqueçamos de celebrar principalmente aquilo que é a essência da nossa fé, celebrar ser cristão, celebrar ser católico, celebrar que pertencemos a Jesus Cristo. E eu me despeço então desse retiro de carnaval, desejando a todos vocês, telespectadores, uma bênção especial que possamos celebrar verdadeiramente aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Portanto, invoco as bênçãos de Deus Todo-Poderoso que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.